Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez no meu canal no YouTube Roberto Rodrigues Reflexo Terafeuta Podal e hoje respondendo a perguntas da minha audiência vamos responder uma pergunta da Fernanda, que ela está com algumas dúvidas a respeito dos nossos cursos e de um produto novo que eu lancei este fim de semana eu vou soltar o áudio da pergunta dela e aí na sequência eu faço a resposta, vamos lá, vamos ouvir Bom dia professor, bom dia grupo, espero que todos estejam bem Professor, eu só queria tirar mais uma dúvida em relação a esse curso que o senhor preparou aí com bônus da fitomialgia assim que a gente compra o material, o senhor disse que já é liberado, então esse material é tudo online, vai vir no meu e-mail, é isso? Oi Fernanda, obrigado pela sua pergunta, tá? E vamos para a resposta eu vou colocar aqui na tela do meu computador, mostrar uma tela para vocês do que a Fernanda está comentando e eu já respondo para vocês, então aqui eu vou inverter a câmera aqui pronto, estamos aqui na tela do meu computador para mostrar para vocês sobre aquilo que a Fernanda está perguntando é sobre esse produto, esse produto aqui, ele não está classificado como curso, tá? deixa eu sinalizar assim, ó é um apanhado, o que é isso aqui? isso aqui é um apanhado de muitos vídeos que eu tenho em que eu falo sobre fibromialgia e nesses vídeos, nesses vídeos eles contemplam aulas que são do curso porém, esse material, esse copilado de aulas, né? aqui nesse, aqui é uma playlist, né? são 70 vídeos então quem comprar esse produto vai levar 70 vídeos, tá bom? então vamos lá, eu vou ler para vocês aqui, ó o que refere este material, tá? vou subir aqui, opa, vou subir aqui a lateralzinha aqui, mostrar mais isso, tá? então esta playlist foi criada com o intuito de poder disponibilizar conteúdos referentes à fibromialgia às pessoas interessadas através de vídeo-aulas contidas no meu canal no YouTube o conteúdo foi extraído dos meus cursos de reflexologia e reflexoterapia podal do módulo das dores físicas e do módulo avançado das dores emocionais o objetivo principal é transferir conhecimentos principalmente para o controle da fibromialgia não obstante, diversas outras dores aqui são abordadas pois entendo que o resultado final depende de uma observação ampla de todos os aspectos físicos e emocionais, mentais e espirituais que afetam estas pessoas que sofrem com a fibromialgia vale lembrar que a aquisição desta playlist não dá direito a apostila, e-book e certificado para adquirir os cursos, clique nos links abaixo então quem adquirir esta playlist, ela é um apanhado de aulas do curso porque muitas pessoas, elas não têm efetivamente o interesse em fazer o curso mas querem aprender então o que eu fiz? eu selecionei aulas do curso e outras aulas que eu falo sobre fibromialgia e coloquei aqui então aqui tem um total de 70 vídeos um total de 70 vídeos praticamente a metade desses 70 vídeos eles são bônus eu classifico como bônus então por este trabalho aqui tem um valorzinho a ser pago no link deste vídeo que eu estou preparando para vocês aqui eu vou colocar o link deste trabalho ah, eu quero ter acesso a este material eu sei que este material não é curso mas ele faz parte do curso por quê? porque as aulas aqui são aulas do curso então esta aqui é a primeira aula que é a abertura do curso então abertura e conteúdo do curso de reflexo terapia podal de automassagem e profissionalizante com certificado então essas aulas aqui elas fazem parte do curso eu extraí do curso então para quem adquirir este produto não está adquirindo o curso não está adquirindo o certificado não está adquirindo a apostila não está adquirindo o e-book está só adquirindo informação tá bem? porque o curso em si o valor é outro e outras questões são outras no curso em si tem a apostila certificado etc então a segunda aula eu falo sobre plexo solar tino cervical alta o sucesso da reflexologia podal começa por aqui e aí vai tem terceira aula quarta aula quinta aula vocês vão acompanhando aí a sexta aula oitava aula eu vou passar assim para não me estender muito depois vocês vão pausando o vídeo para saber qual é o conteúdo total se não esse vídeo aqui vai ficar muito longo são 70 vídeos que tem nesta playlist nesse produto que você pode estar comprando se você clicar no primeiro link abaixo então o primeiro link abaixo deste vídeo você compra este produto que são 70 vídeos esse produto são 70 vídeos em que eu estou cobrando eu estou pedindo um valor são 38 vídeos que tem valor o restante são bônus então a décima aula a décima primeira a décima segunda a décima terceira a décima quarta a décima quinta a décima sexta até aqui a décima sexta então para vocês aí faz parte do módulo das dores físicas tá então lá do comecinho até aqui e mais outros tantos vídeos do curso das dores físicas vem até aqui daqui para baixo isso aqui é a primeira aula do curso das dores emocionais a segunda aula das dores emocionais terceira aula das dores emocionais quarta aula quinta aula então essas aulas aqui são aulas do curso do curso avançado das dores emocionais daqui para baixo é um conteúdo né que está no canal no youtube alguns desses conteúdos só tem acesso quem efetivamente compra o curso e alguns conteúdos estão abertos que são os conteúdos gratuitos que eu comentei aqui com você tá bem então tem uma série de vídeos ó vou passar aqui vocês vão pausando aí para vocês saberem se você vir a comprar este produto esta playlist com 70 vídeos são esses vídeos que você está adquirindo eu vou passar aqui ó para você ah poxa tem muito conteúdo muito interessante pelo valor compensa então você pega e compra tá bem se você não quer comprar o curso e aí vai tem muito material muito material que a gente tem produzido ao longo do período nosso de trabalho tá eu vou passando aqui depois vocês vão pausando senão esse vídeo aqui vai durar uma semana para terminar acho que até aqui embaixo já chegou no 70 vídeos vou baixar aqui ó lá então vai até aqui ó lá do comecinho até aqui foram os 70 vídeos tá bem então está tudo aqui então quem quiser ter acesso a este material na descrição deste vídeo tem um link para você fazer a compra deste material tá bem então este material ele não dá certificado não dá apostila não fornece ebook é um produto onde eu ensino aqui nos vídeos sobre reflexologia com foco principalmente na fibromialgia porque eu tenho trabalhado tenho conseguido resultados expressivos na fibromialgia então eu me considero um especialista em fibromialgia e quem tem aprendido nos meus cursos tem conseguido os mesmos resultados com as pessoas que sofrem com fibromialgia tá bem então finalizando este vídeo vocês viram que é muito conteúdo são 70 vídeos nesta playlist e que na verdade metade dela é que eu coloquei um valorzinho aí para vocês colaborarem para vocês terem acesso a toda essa informação ok então seja muito bem-vindo você que vai adquirir esta playlist né que a gente chama que é uma playlist é uma seleção de vídeos em que eu ensino você a fazer uma auto-aplicação se você sofre com fibromialgia ou se você quer aí vídeos bem direcionados né para o trabalho com a fibromialgia lembrando que fibromialgia tem que trabalhar o corpo todo parte física parte mental parte emocional e também as questões espirituais também são importantes ser observadas tá bem é esse o vídeo de hoje Fernanda obrigado acho que assim eu esclareci a pergunta da Fernanda perguntando sobre esse novo produto que eu lancei tá porque tem pessoas que querem o curso tem pessoas que querem só a informação mas não querem o curso eu não quero o curso eu não quero ser um reflexo terapeuta mas eu quero aprender para aplicar em mim e ajudar minha família então eu preparei este conteúdo para vocês que estão apenas em busca da informação mas que efetivamente não querem se tornar um reflexo terapeuta podal tá bem brigadão sucesso a todos lembra de curtir o vídeo se inscreva no canal deixa aquele joinha comente faça sua pergunta a sua pergunta pode vir aqui para minha coluna Roberto Rodrigues responde e eu responder essa pergunta para você também grande abraço nos vemos no próximo vídeo até mais tchau 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 tchau